Shalom, Shabbat Shalom Leculan, Shalom Ahri, Shalom Ahayot Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Claudio Yeruda Vídeo sendo gravado na ser, sendo pra vocês no ar em pleno Shabbat Às 8 horas da manhã, às horas oficiais, ser liberado os vídeos Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito interessante Eu tô vendo muita gente aí no Facebook, falando muita coisa, em alguns grupos Ah, eu resolvi trazer um pouco pra vocês de conhecimento a respeito desse assunto Mas é um assunto muito vasto, muito complexo, demanda muito estudo Eu teria que fazer um estudo aqui de uma hora inteira pra falar sobre isso Então eu vou apenas resumir Ah, vamos falar sobre Sefaradi e Askenazi, ou Sefaradim e Askenazim Bom, eu tava olhando aqui na minha cabala E tem a parte que a própria cabala fala sobre os Askenazi Mas eu acabei não encontrando Eu vou mostrar pra vocês aqui, dizendo a respeito dos Dos Sefaradim Que eu sou de descendência sefaradica, né? Sefaradica, não Sefaradita Ah, mas basicamente é o seguinte Tem pessoas dizendo Primeiro estavam dizendo que os Askenazi Vou contar pra vocês uma pequena história Pro vídeo não ficar tão curto, né? Ah, deixa eu colocar meu óculos, que senão começa a dar dor nas vistas Ah, é o seguinte Existe uma história que existia um reino Uma província Ah, e esse reino chamava Kazária Ah, e esse reino ficava lá perto da Rússia, tá? Mais ou menos ali naquela região Ah, isso é um conto Isso é uma fábula Ninguém provou isso Mas os antissemitas Que odeiam Israel Que usaram isso aí como uma verdade absoluta Então, eles vão dizer que isso é uma verdade Mas isso é um conto É uma ficção Não há provas disso Mas tudo bem Ah, então existia um reino lá Que se chama Kazária Este reino Essa província Ficava perto ali da Rússia Polônia, por ali Ah, e reza a lenda Que existia duas religiões Muito fortes em volta O islamismo Provavelmente lá na Rússia Que a Rússia tem grande A predominância islâmica E outros reinos do lado De províncias cristãs Veja bem, cristãs Então, tinha ali os cristãos E os islâmicos E a Kazária O reino da Kazária Não tinha nenhuma religião oficial Então, não tinha religião nenhuma oficial Aí reza a lenda Tá, reza a lenda Que parágrafo Esse conto está num livro Chamado A Sinagoga de Satanás Que é um livro muito ruim Muito fraco Uma vez uma pessoa Que eu não vou citar o nome Insistiu pra que eu lesse esse livro Porque essa pessoa sabe Da minha paixão por Israel E ela queria, entre aspas Abrir meus olhos Pra me ver Quem são os malvados judeus Então, com muita insistência Eu li o livro O conhecimento também é bom É bom que eu possa hoje dizer Com propriedade Que falo nesse livro Já que eu li ele inteiro Um dia eu posso fazer até um vídeo Falando a respeito desse livro Se vocês tiverem interesse Deixem nos comentários Que eu posso fazer um resumo Sobre o livro E dizer o que falo no livro A Sinagoga de Satanás Mas então, aí nesse livro Conta um pouco dessa história Mas essa história Ela é um conto Que ela foi implantada Dentro do livro A Sinagoga de Satanás Ela existe Fora desse livro Esse conto é mais antigo Então é o seguinte Aí esse reino da casada Vivia entre guerra Entre guerra Ele não tinha religião oficial E ele sofria pressão Dos islâmicos E dos cristãos Pra eles assumissem Alguma religião Para não desagradar Nem o islamismo Nem o cristianismo Eles adotaram o judaísmo Essa é a lenda que existe Veja bem Judeus E cristãos Até que não se dão tão mal Embora não tenha aquela amizade Aí vai vir aquela baboseira Que os judeus mataram Jesus Que os cristãos acusam Os judeus até hoje E aí vai E do lado O islâmico Vai vir os islâmicos Dizer que a terra é deles Que a terra é da Palestina E toda essa história Que a gente sabe Se já existia cristão Nessa fábula Então é depois Da terra da Palestina Ok Israel já estava na diáspora Então Segunda lenda Esse reino Para ficar Bem assim Entre aspas Bem na fita Se converteram ao judaísmo Então todo o reino O reino inteiro Se converteu ao judaísmo Então esses aí São os A origem dos Askenazim Os Askenazi Isso é o que diz a lenda Tá bom Essa lenda Que não pode ser provada Então aí reza a lenda Que os Askenazim São esse reino da casária Aí eles são Eles são Os descendentes Os Askenazi São descendentes deles Já os Sefaradi São os judeus Entre aspas Também verdadeiros Que eles Eles vão dizer também Que os judeus Os verdadeiros São negros Não podem ser Brancos Eu por exemplo Que sou branco Não posso ter Descendência judaica E aí vai Toda essa história Que todo mundo já conhece Isso para algumas pessoas E só para fechar Essa história Então esse reino Da casária Se converteu ao judaísmo O reino inteiro Virou judeu E assim Para agradar Os árabes E os cristãos Agora eu pergunto Tem coerência isso? Um país inteiro Um reino inteiro Vai se converter Uma religião? Você não tem Em nenhum país No mundo Que todo mundo Tem a mesma religião Mas lá Todo mundo Se converteu Ao judaísmo E esses são Os Askenazi Tem que rir Eu já vi Pessoas defendendo isso E agora As mesmas pessoas Estão defendendo Outra história Agora estão defendendo O seguinte Estão defendendo Que os Askenazi São Depois eu vou dizer Quem são os Sefaradi Verdadeiramente Quem são os Askenazi Agora essas pessoas Estão defendendo Que os Askenazi São da tribo De Zebulon De outras tribos Lá E que por isso Que eles são brancos Tem olhos azuis E essa tribo Eles são da tribo De Zebulon E de outras tribos E que os Sefaradi São da tribo De Judá São da tribo De Efraim Ou Manassés Eu não tenho certeza Agora Mas estão pegando Tribos lá Das casas do norte Lembrando Você tem que conhecer As duas casas De Israel Casa do sul Casa do norte Casa do sul Judá Benjamin E parte dos levitas Casa do norte As outras dez tribos Mais parte dos levitas Então Zebulon Está lá na tribo Do norte Então segundo eles Os Askenazi São da tribo De Zebulon Aí fica pra você A coerência Bom Lembrando que As tribos do norte A casa de Israel Foi levada Para a diáspora Em setecentos Antes de Da era comum Antes de Mashiach Mais ou menos Setecentos Oitocentos Anos antes Se você vai ler Se não me engano Em primeiro reis Onze e treze Onde começa A ser espalhada As tribos do norte Foram espalhadas Pelo mundo inteiro Pra se cumprir A profecia Que foi dada A Efraim Que de ti farei De ti farei Multidões De nações De goins Então pra se cumprir Essa profecia O norte também Foi espalhado E porque eles Cometeram idolatria Sacrificaram os filhos Então eles perderam A sua identidade Como israelitas Não como judeus Como os israelitas Agora vamos falar a verdade Isso aí Se eles foram levados E tudo isso aí É verdade Agora vamos dizer Quem são os Askenazi E quem são os Sefaradis De verdade Em 70 Após a era comum Depois da destruição Do templo E que o reino do sul Judá Benjamim E os levitas Foram espalhados Pelo mundo inteiro Na sua segunda diáspora A primeira diáspora De Judá Foi na Babilônia E a segunda diáspora Deixa eu guardar aqui Ah não Vou ler ela A primeira diáspora Foi na Babilônia E a segunda diáspora Foi 70 Depois da destruição Do templo Onde os Erudim Ficaram 2 mil anos Pra voltar pra casa Voltarem em 48 Então é o seguinte Quando foi espalhado O povo no reino do norte O reino do norte Quando foi espalhado O reino do sul Que 70 Após a destruição Do templo Mais de 1 milhão De judeus Foram mortos Pelos romanos Mais de 1 milhão Foram mortos E os que sobreviveram Fugiram Ali pros países árabes Na época Não tinha tanta rivalidade Entre os árabes E alguns Foram para a Europa Ali é que surgiu Os asquenazes E os sefaradi Isso eu tô falando agora Fato Não é achismo Nem Historia da carochinha Não Bom, primeiro Sefaradi significa Espanhol Sefarádia Espanhol E asquenazes Ou asquenazinha Alemão Alemães Então é o seguinte Quando foi Depois da diáspora Em 70 Uma parte dos judeus Foram pra Espanha Ficaram conhecidos Como Sefaradi A outra parte Foi para Alemanha França E ali na região Da Da Rússia Primeiramente Foram pra Alemanha Polônia Rússia Praqueles lados ali Também na França Mas primeiro Foi pra Alemanha Da Alemanha Eles migraram Pra outros países E a outra metade Foi pra Espanha Da Espanha Migraram pra outros lugares Também Por isso que ficou Askenazi Alemanha E Sefaradi Portugal Aqui eu achei Vou ler com vocês Aqui Eu acho que dá pra ver Então vamos lá A gente vai ler Junto aqui É um trecho pequenininho Só pra vocês verem Sefaradim Significa Singular Sefaradim Singular Sefaradi Tá aqui Sefarad Espanha Em hebraico São chamados De Sefaradim Ou Sefaraditas Os ascendentes Dos judeus Da comunidade Da Península Libérica Espanha E Portugal E dos países Banhados pelo Mar Mediterrâneo Itália Grécia Turquia Síria Líbano Egito Libania Tunísia Argélia Marrocos E etc Grande parte das famílias judaicas Que foram forçadas a deixar a Espanha Em 1942 Se transferiu para outros países Mediterrâneos Em especial o norte da África Onde se somaram as comunidades judaicas Que tinham se instalado naqueles países Em dois exílios Anteriores do século XVIII E após a Era Comum Quando os judeus foram expulsos da terra de Israel Levados em cativos para Babilônia No ano 70 Depois da Era Comum Quando deixaram a terra santa Após a destruição do segundo templo Pelos romanos Então aqui Certo Então aqui a gente viu Que Quando eles Primeiramente Os Sephardi foram levados Eles foram levados Não Eles fugiram para a Espanha Em Noventa Em Eu acabei de ler ali Mas eu esqueci Vocês viram aí Eles foram Eles fugiram para a Espanha Da Espanha foram para Portugal Itália Marrocos E esses lugares banhados pelo Mediterrâneo Esse é o Sephardi A outra parte dos judeus foram para a Alemanha Da Alemanha Por isso Askenazi Da Alemanha foram para a Polônia Foram para a Rússia Foram para a França E para outros lugares Então essas histórias Então essas histórias aí Que o Sephardi Que os Askenazes São o reino da Casária Ou são o tribo de Zebulon Isso é a história da carochinha Ninguém sabe onde estão as outras tribos Existem suposições Por exemplo Acredita-se que Zebulon É o país inteiro da Quantos minutos de vídeo? 11 minutos É o país inteiro Por exemplo Da Holanda Posso fazer um vídeo depois Posso não? Falei um vídeo depois Dizendo mais ou menos Onde estão as tribos perdidas Que elas não estão perdidas Mas estão mais ou menos Perdidas ali Então o vídeo Ficou até um pouco longo Só para explicar para vocês Que não existe diferença Entre Askenazi E Sephardi Ambos são judeus Não judeus da tribo de Judá Porque a tribo de Judá Absorveu a tribo de Efraim De Manassé De Benjamin E Levitas Porque como Judá era maior Absorveu tudo Virou tudo judeu Mas ali a gente tinha A tribo de Benjamin E também tínhamos Parte dos Levitas Só para fechar o vídeo Que o vídeo vai acabar mesmo E por que a gente tem certeza Que tantos Askenazi Quanto os Sephardis São judeus verdadeiros E não é esse negócio De Casária De Reino E de tribo de Zebulon Por quê? Porque a tribo de Zebulon A tribo de Assar A tribo de Efraim Todas essas tribos Elas foram perdidas Então você não tem Um representante delas Para por exemplo Fazer um teste de DNA E provar Ah esse cara é de Zebulon Ah esse cara Não sei da onde Não tem como fazer isso Mas já foi realizado Um exame de DNA O exame de DNA Ele pode provar Que você tem origem semita Não existe Tem gente falando Que fez exame E provou Que é da tribo de Manassés Da tribo de Efraim De Zebulon Da tribo de José Isso não existe Não existe nenhum exame Que prove que tribo você é O exame ele diz Se você tem origem semita Ou não Existem semita A e B Eu não lembro Quem que é A Quem que é B Mas um é judeu E um é árabe Porque eles tem essa briga Mas são irmãos Então um é judeu E um é árabe Então você pode provar Pelo exame de DNA Que você tem sangue semita Então foi realizado Um exame de sangue Em um Askenazi E um Sefaradi E sabe qual foi o resultado? Ambos tem sangue semita Ambos tem sangue semita Então tanto Askenazi Quanto o Sefaradi Tem o mesmo sangue São descendentes De Judá Benjamin E Manassés Agora vou fechar o vídeo Vou fechar Por que que as Askenazi Tem tantos com olhos azuis Olhos mais claros São mais brancos E etc Primeiro Quando Israel foi Israel no Reino do Sul Foi espalhado na diáspora De 70 após a Era Comum Que eu falei Metade entre aspas A maioria foi pra Espanha E foi pra Alemanha Alemanha Tem muito mais pessoas Brancas de olhos azuis Que na Espanha Espanha também tem Mas menos que na Alemanha Não teve jeito Eles tentaram manter colônias Pra não se misturar muito Pra não se assimilar A cultura em volta Não perder suas tradições Então eles mantiveram Mantiveram-se em colônias Mas não tinha jeito Tiveram que se misturar Se misturaram o menos possível Mas se misturou Então aí veio tantas pessoas brancas Tantos olhos azuis E aí você vai ver tudo isso Por que que na Espanha tem menos? Porque na Espanha as pessoas Não são tão brancas Não tem tantos olhos claros Essa diferença Mas se você encontrar um Um Sephardi de origem Italiana Ele também vai ter Vai ter mais chances de ter olhos claros De ser mais branco Do que o do Portugal E do que o de Espanha Simplesmente por questão Do país onde eles estavam E onde eles tiveram Que se misturar Não teve jeito Então o vídeo vai ficar por aqui Mais uma vez Um excelente Shabbat Shalom a todos Que o Urua Kadosh Venha ser sobre a sua vida Que seja hoje o dia da sua vitória Fiquem na Shalom Um forte abraço E para mais dúvidas É só pesquisar sobre Askenazes e Sephardi Essas histórias Por exemplo Que os Askenazes São ricos Malvados Os Sephardis São pobres Humildes Isso aí não tem nada a ver Tem Sephardi rico Tem Sephardi pobre Tem Sephardi bom Tem Sephardi ruim Tem Askenazes pobre Tem Askenazes rico Tem Askenazes bom Tem Askenazes mal Assim como qualquer religião Qualquer etnia Tem brasileiro bom Ruim Pobre Mal Alemão Português Argentino Espanhol Isso é bobeira Ser humano vai ter Vai ter Vai ter pobre Vai ter rico Vai ter bom Vai ter honesto Vai ter vagabundo Em qualquer etnia Em qualquer religião Então Não adianta pegar esse discursinho Que Ah os Askenazes São todos maldosos E ricos E os Sephardi São todos humildes Uns coitadinhos Pobres Isso não existe Tá bom Fiquem na Shalom Quero cadastro sobre a sua vida E até a próxima Se assim o eterno permitir Shalom 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 Shalom